Do Polígrafo SIC, a entrevista com o Pedro Nuno Santos é, obviamente, uma coincidência isto ter acontecido hoje. Antes de mais, boa noite. Muito boa noite. Seja de novo bem-vindo ao Jornal da Noite, onde esteve antes das eleições. Qual é que foi a coincidência? Passou um mês. E desse mês, diz o senhor que o governo não fez absolutamente nada. Não fez algumas coisas. Espera, deixa-me terminar. Que não fez nada e, em vez disso, fez o PS, fazendo aprovar no Parlamento algo. Já saiu, Guilherme, eu vi. Com o apoio do Chega. Antes de mais, boa noite. Boa noite. O governo fez algumas coisas más, quer dizer, na realidade, em 30 dias, não dá para resolver os problemas do país, nem é isso que se espera, mas esperava-se um sinal de esperança e de estabilidade. Aquilo que nós vimos foi um governo, como muitos analistas diziam que ia ser, e de facto é um governo de combate. Um governo de combate contra o governo anterior, contra aquilo que foi feito, um governo de combate contra as oposições. Na realidade, chegámos ao fim de 30 dias com pouco mais que a mudança de um logotipo e muitas demissões, exonerações, mas pouco sinal de futuro e de esperança. O Partido Socialista não aprova medidas com o Chega. As medidas do Partido Socialista foram aprovadas por vários partidos na Assembleia da República. O Partido Socialista tem um programa eleitoral com que se submeteu a eleições. Sem o Chega não aprovava, é isso que se quer dizer, Pedro. Mas de governo, eu próprio enunciei um conjunto de medidas com as quais iríamos avançar logo que possível. Uma delas é a eliminação das portagens nas ex-scutes, no interior e no Algarve. Promessa eleitoral. Eu disse em campanha que seria uma das nossas primeiras iniciativas e assim foi. Nós não deixamos de apresentar uma medida em que acreditamos por causa dos partidos que podem votar a favor do que é o que é o que é o que é o que é mais engraçado em todo este debate das portagens. É que em 2020 o PSD faz também uma proposta para reduzir de forma muito significativa as portagens e ela é aprovada por todos os partidos representados no Parlamento com o voto contra do Partido Socialista. E a despesa, a coincidência é que também a despesa nessa altura para o ano completo de 2022 eram de cerca de 150 milhões de euros. Mas é que isto é? É como se o PS não estivesse, ao PS não fosse permitido fazer aquilo ao que o PSD foi permitido fazer no passado. Olha, esta não fazia a mínima ideia, mas pronto, se realmente assim é, então está lochada no PSD. Eles que se calem bem caladinhos. Sinceramente, não fazia a mínima ideia que eles tinham tentado fazer o mesmo. A situação é igual. Certo, mas sabe, não vamos entrar na especificidade desta política de escuto. Sabe que tem-se dito que o PS, o Pedro Nuno Santos, arranjou aqui uma boa forma... Então, espera lá, então aparentemente não, ó Fábio. Então se ele está a dizer que eles votaram contra, nessa altura em que o PSD propôs, não estou a perceber. Não oficial como a de António Costa na geringonça, uma boa forma de governar na sombra a partir do Parlamento, mas para isso precisando do Chega. Eu sei que o senhor dispensa o Chega. Mas e se o Chega entrar numa política para enervar o PSD passar a votar as propostas do PSD? Não, o Partido Socialista não condiciona a sua ação em função do que o Chega pode ou não pode fazer. E nós todos temos também a obrigação de fazer a pedagogia sobre o que é que é o sistema parlamentar português. Já não é a Assembleia Nacional. Os partidos não estão no Parlamento a assistir. O Partido Socialista tem iniciativa parlamentar, vai ter iniciativa parlamentar. E é preciso também termos noção, por exemplo, no caso desta medida em concreto, ela custa um dia de receita fiscal. É disso que nós estamos a falar. Menos de metade da proposta de redução de IRS do governo. Nós não podemos pedir ao Partido Socialista que se anule, que deixe de fazer intervenção, que deixe de apresentar as suas propostas. Isto é que seria incompreensível e inaceitável. Não, até porque o PSD não tem maioria absoluta, ao contrário do governo de oito anos, que tinha maioria absoluta. E nesse aspecto, sim, os outros partidos não podiam fazer nada. Aliás, o PSD com o CDS só tem mais duas propostas, não? Se tem que ele tivesse conversado. Tiago, obrigado por saber. Thanks, man. Pois fora, porque fui eu. Obrigado, Tiago. Obrigado por saber. Thanks, man. Muito obrigado, Bruno. Quer dizer, é uma vitória curta. O Partido Socialista não se vai limitar a assistir a que um governo que tem um suporte de 28%, 29% vai apresentar no Parlamento. É essa vitória curta que está a animá-lo. Eu lembro-me do seu discurso muito elogiado na noite de eleitoral, em que o senhor basicamente arregaçou as mangas e disse, vamos para a oposição sem medo. Mas neste momento, pergunto-lhe, preferia ir para o governo rapidamente? Quando nós nos apresentamos a eleições é para ganhar, nós queremos ganhar as eleições, mas não ganhamos. Agora, isso não significa que nós no Parlamento e na oposição não estejamos também a trabalhar. É isso que nós temos estado a fazer e que vamos continuar a fazer, com grande sentido de responsabilidade. Nós não somos uma força de bloqueio. Fomos nós que... O Pedro Nuno Santos ter ido para o governo agora era exatamente o mesmo que o Luís Montenegro ter ido e ia dar a mesma merda. Para o PS, não para o PSD. Aliás, ia enterrar ainda mais o PS. Apresentamos a solução para resolver a eleição do Presidente da Assembleia da República. Isto é uma batata quente. Fomos nós que propusemos uma... nos disponibilizamos para viabilizar um orçamento retificativo que permita tornar viável aprovar as medidas que estão a ser negociadas entre o governo e os sindicatos de diversos setores da administração pública. Portanto, nós queremos cooperar. Agora, também temos iniciativas para apresentar. É isso que nós estamos a fazer e não devemos ser demonizados, porque estamos a defender e a apresentar e a fazer aprovar medidas que nós defendemos durante a nossa campanha eleitoral. Mas gostaria de novas legislativas mais cedo ou mais tarde? Nós não. Nós estamos a fazer o nosso trabalho. Quem me parece que quer ter eleições é o governo. O governo é que está em combate com toda a gente, como eu disse ainda há pouco. É quem me parece querer eleições. Tem sido o foco de instabilidade. Não temos sido nós. Eu ouvia um comentador apoiante da AD dizer que o problema deste governo é um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação. É muito mais do que isso. É um problema de incompetência política, de desorientação. Nós temos na saúde uma promoção de uma exoneração. Depois já é exigido ao diretor executivo demitido que apresenta um plano de verão. Depois o plano de verão, afinal de contas, já existia. É de responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. Mas temos uma insuciação... Se você fala de exonerações e da mudança do logótipo, como se não fosse uma coisa que todos os governos de uma forma ou de outra fizeram. Não fazia sentido que o PSD viesse a governar com as escolhas do PS. Claro. A questão não é essa. Se é preciso fazer mudanças em alguns setores da administração pública, elas devem ser assumidas, explicadas, de forma cabal. E não foram. Não se percebeu ainda bem. Aliás, foram chamados ao Parlamento, que é a razão da exoneração da saída ou da demissão do diretor executivo do SNS, ou a exoneração da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quando se faz... E a impressão que fica é de uma profunda instabilidade. Este senhor parece que apagou os últimos anos, em que ele fez parte do governo. E desorientação. A história do IRS, o episódio do IRS, que é alarmante, em que há um governo que tenta passar a ideia de que vai fazer uma redução substancial de 1.500 milhões de euros e que depois todos percebemos que, afinal, 1.300 eram do governo anterior. Da proposta inicial do Partido Sul. Isto não inspira credibilidade. Permita-me avançar, Pedro Nuno Santos, porque em relação às eleições não quero falar disso, mas, entretanto, há umas eleições em junho que são as europeias. Pela minha experiência, os partidos políticos normalmente dizem que as europeias são importantes ou não são importantes na noite eleitoral. O confessoante lhes sai bem ou lhes sai mal. O que eu lhe pergunto hoje, antes das eleições, são importantes ou não? São importantes e nós queremos ganhar. Ou pode ser de outra maneira. Mas como barómetro nacional? Não vejo como barómetro. São eleições europeias e nós vamos trabalhar para ganhar essas eleições europeias. Não há já menor... Sim, já te disseram que és um dos personagens de um dos simuladores do RIC. Não. What? Não, bro. Dúvida sobre isso. Estamos entusiasmados, estamos motivados, mobilizados para disputarmos as eleições europeias e vencermos as eleições europeias. Acho que esse é um sinal muito importante que o PS dá. Não só do ponto de vista europeu, mas do ponto de vista, obviamente, também nacional. E nós vamos trevar esse combate. Temos uma grande candidata. Tavam provas dadas enquanto foi ministra da Saúde. Ela foi testada numa situação de grande incerteza para todos nós, de grande dificuldade. E isso dá-nos também confiança, porque temos a certeza que o povo português tem uma memória boa da forma como a Marta Temido lidou com uma pandemia que nos suscitava a todos muita incerteza, muita dúvida, muita inquietação e que foi gerido de forma boa. A aposta na sua candidata, porquê é que tem que passar por menorizar o candidato da AD? Mas eu não menorizei o candidato da AD. Menorizou, chamando-lhe um comentador. Não, isso foi a propósito do comentário telesivo excessivo sobre os debates, que depois até dá origem a candidatos. Nada mais do que isso. Não estou a menorizar. Eu puxo pela candidata do Partido Socialista, que de facto tem provas dadas no trabalho enquanto governante, num momento em que poucos de nós, numa situação em que poucos de nós somos testados. Quer dizer, numa pandemia que ninguém estava à espera. Eles são sempre os maiores. Os do PS são sempre os maiores. Os outros são todos os grandes merdas. E que lidou muito bem. Portanto, não é por Sebastião Bugalho ser nesta altura mais conhecido como um comentador televisivo que deixa de ser um candidato com o seu valor próprio, não é? O senhor foi comentador aqui na SIC. António Costa foi comentador. O Presidente da República foi comentador. Eu peço desculpa, a minha atividade não era como comentador. Era político, foi ministro, foi decretado de Estado do Parlamento. E depois, a certa altura, era comentador. José Sócrates foi comentador na SIC, nos tempos de Imílio de Pescello. Sim, mas eu não saio do comentário para a política. Eu tinha um percurso na política e no governo e fiz cinco comentários. Mas não será o comentário uma forma de as pessoas conhecerem o pensamento de alguém? Depende. Este gajo aqui entrou num caminho... Olha, vamos dizer uma coisa. Entrou completamente na teia do Rodrigo. Aqui. Completamente. Rui Gás de Escarvalho aqui a rebentar o PNS todo. Porque é isto. É um bocado isto. Normalmente os comentários que se ouvem na televisão são sobre o que os políticos disseram uns sobre os outros e não tanto sobre as políticas. Bom, mas eu não quero perder muito tempo com o candidato da AD. Não vou fazer isso. Ah, pronto. Eu achava um candidato menor por ter esse background. Verdadeiramente o que nos motiva é não só a cabeça de lista, a Marta Temido, nós temos Francisco Cassis logo a seguir, temos Ana Catarina Mendes, temos um jovem de 27 anos a seguir a Ana Catarina Mendes. Nós temos uma lista boa, temos pessoas com experiência de poder local que vão trazer também essa visão à política europeia. Nós temos uma lista com qualidade e temos mostrado neste mês que nós somos capazes de fazer, de ser coerentes com aquilo que defendemos, nós somos um partido da ação. E mesmo na oposição nós fomos capazes de demonstrar essa ação, essa capacidade de resolver, de apresentar soluções. O governo não. Permita-me aproveitar a atualidade já que eu tenho aqui e lembro aos nossos espectadores que Pedro Nuno Santos continuará a entrevista na Cicnotícias logo a seguir este jornal. Mas o que é que... Mas ouve lá, o grande, o outro tem 27 anos ou 28, bro. Estamos a comparar uma pessoa que tem 28 anos com uma pessoa que está na política desde que nasceu ou até aos 40 anos ou 50. O que é que interessa a isso, mano? Ele não tem experiência porque é um puto. É normal. Estudou para isso. As pessoas estão sempre a queixar que estamos sempre a dar taxas a pessoas que só tiveram experiência política. É pá, mano, foda-se, achei o puto e entrasse não tem nenhum. Qual é o problema? E quem decide isso é a AD, não é o PNS. Não tem nada a ver com isso. Por causa destes ataques aos migrantes que foram no Porto, que foram condenados pela maioria dos agentes políticos, mas o senhor teve um pormenor. Atribuiu a um discurso crescente de extremismo, de extrema-direita, que potencia este tipo de situações. Está a falar de André Ventura. A extrema-direita, em geral, tem um discurso que promove o ódio, a divisão, o ressentimento. O Chega também tem esse discurso. Mesmo agora na avaliação deste caso, em que só podemos condenar ponto final e não relativizar e tentar encontrar justificação para um ato bárbaro que tem que ter apenas a condenação inequívoca, sem hesitações de todos nós. E este ambiente, esta atmosfera de ódio, de ressentimento, de divisão, de desrespeito pelo outro, obviamente que abre espaço à violência. E ela deve ser condenada, tal como deve ser condenado, sem hesitação, o discurso de ódio. Nós queremos viver numa sociedade que respeita o outro. E, obviamente, que nós não ignoramos que a imigração é um fenómeno ao qual é preciso... Sabem que agora tenho visto muita malta no Twitter a chorar porque o outro senhor foi preso por ter dito aquelas alarvidades sobre a Renata Câmara. Pai, eu também não suporto a Renata Câmara, mas daí aí escrever as barbaridades que eu li aqueles senhores escreverem sobre ela é demais. Portanto, as pessoas estão finalmente a perceber que as merdas que escrevem na internet têm consequências legais reais. E isso é muito bom, sinceramente. E deviam até ter mais. Que é preciso acompanhar e dar respostas. Que a liberdade de expressão tem limites. A gente tem que dar bem. A gente tem que ter tráfico ilegal de seres humanos. A exploração dos trabalhadores estrangeiros. Conseguirmos que o Estado Social responda a quem procura Portugal para viver e trabalhar sem prejudicar aqueles que já cá viviam. Mas a resposta não é o ódio, apontar o dedo. Isso não. Isso traz sempre a condenação do Partido Socialista. Temos uma visão da sociedade e do país que é profundamente humanista. Temos muito pouco tempo. Faça ponte para a Procuradora-Geral da República precisamente porque ela, há pouco, quando ouvimos no Congresso sobre Justiça, ela, sobre comunidades migrantes, levantou este véu. Disse que há pessoas que entram de forma absolutamente desregrada, que estão desestruturadas e que isso pode ser o início de uma vida de crime em Portugal. Concorda que pode haver migrantes? Mandar alguém para o caralho não é respeitar o outro e algo que tu és. Sim, mas ó Chaca, eles não foram presos porque mandaram ninguém para o caralho, mano. Eles foram presos porque disseram que a pessoa devia ser violada. É um bocado diferente, mano. Estás a ver? Tipo, não foi mandar para o caralho ninguém, mano. Tu podes mandar para o caralho quem tu quiseres. Não é por isso que as pessoas vão presas, bro. Há que ir ler primeiro porque é que as pessoas foram presas por causa desta cena. É que, repara, aquilo que eles disseram não foi nada disso. Andaram a dizer que a pessoa devia ser violada, que não sei o quê, fizeram observações e ameaças e o raio. É normal. Pular, obrigado pelos 74 meses. Thanks, mano. Obrigadíssimo. Não é bem a mesma coisa, mano. Pular, obrigado. Thanks. Pá. Pular, obrigado pelos 74 meses. Thanks, mano. Imagina, volta a dizer, não é a mesma coisa tu desejares a morte a alguém do que fazeres ameaças de morte. É diferente. Não é a mesma coisa tu desejares a morte a alguém ou começares a dizer que vamos todos violar não sei quem. Não é bem a mesma coisa, mano. Não é bem o mesmo. Eu sei que vocês acham que sim, mas em termos legais não é o mesmo. Criminosos ou os imigrantes são sempre vítimas? Eu peço desculpa. Há criminosos de todas as nacionalidades. Nós sabemos que também há portugueses que cometem crimes. Há imigrantes que cometem crimes. Fazer essa ligação é que não conheço essas declarações. Acho que, obviamente, há muito trabalho para fazermos em Portugal ao nível da integração, ao nível do combate à imigração ilegal. As duas coisas devem ser feitas. Combater a imigração ilegal, quem explora os imigrantes e criar condições no nosso país para receber quem vem trabalhar sempre cuidando de quem já cá vivia e trabalhava. Este é um grande desafio. Ele é complexo. Ele é complexo para todas as sociedades europeias. O discurso do Chegue é um discurso fácil. Só que não é um discurso que resolva problema nenhum. Antes, pelo contrário, cria ódio, cria divisão na sociedade portuguesa. Essa não é a forma de nós lidarmos com este fenómeno. Isto é factual. Vários setores da economia portuguesa paravam se não fossem trabalhadores estrangeiros. Vários. O setor do turismo, o setor da construção, a agricultura, o trabalho social. A nossa segurança social tem um resultado líquido positivo com contributo positivo. Queria só que comentasse estas declarações da PGR e termino perguntando-lhe em relação a Lucília H qual é de facto o rejeito. É todas as zonas do país. Estes gajos que vêm para cá trabalhar, que vocês queixam que vivem aos 10 numa casa, muitos deles estão a ganhar misérias. É um facto. Deve ser ouvida no Parlamento, deve ser ouvida sobre casos concretos. E se não é sobre casos concretos, é sobre quê? É sobre a atividade. Aliás, tenho que apresentar o relatório anual no Parlamento e a atividade do Ministério Público pode ser discutida no Parlamento, deve ser escrutinada pelo Parlamento. E o que é que isso não é uma pressão do Poder Político? Não os casos concretos. Quer dizer, não há nenhuma área da sociedade e da vida humana que esteja fora do escrutin. Era só o que faltava. Se todas as áreas, todos nós somos avaliados, o Rodrigo é avaliado, eu sou avaliado. E sabem o que é que a extrema-direita tenta fazer para tentar invalidar essa situação dos gajos virem para cá trabalhar. Tenta dizer que eles vivem à conta de subsídios que não existem e cria na população a ideia de que muitos deles estão cá sem fazer nada. Basicamente. E isso não é verdade. Quando a grande maioria deles está cá a trabalhar. E muitas vezes em condições deploráveis, como já vimos em todo lado. Portanto, é vergonhoso vocês tentarem braquear essa situação e dizer que estas pessoas não vieram para cá trabalhar. o ódio que tinha que ser dirigido era àqueles gajos que o exploram. Aos tugas que o exploram, aí é que devia estar a ser dirigido o ódio. Porque esses tugas que o exploram é que são responsáveis por eles terem vindo para cá em condições miseráveis. Todos avaliados e devemos ser todos avaliados. E por isso a justiça também deve ser passível de ser discutida, a atuação do Ministério Público também, e acho que nós não devemos ter nenhum dogma sobre isso, nem os políticos devem ter receio de fazer esse debate com medo de ser acusados de querer estar a interferir. Não é interferir. Os processos concretos são tratados pela justiça. Agora pode haver uma avaliação sobre a atuação dos diferentes agentes judiciais. Era só o que faltava. Mas extrema-direita para mim é a direita radical que se apoia em populismos e em extremismos de uma visão sectária sobre imigração e etc. para fazer política. Basicamente isso para mim é a extrema-direita. Sabia que nós não o pudéssemos fazer e o Parlamento desde logo a Assembleia da República onde são criadas... Não, é o Chega só, há vários. O Chega até é a extrema-direita mais moderada. Há uma extrema-direita ainda pior. É basicamente partidos que se apoiam em ideais racistas e tudo mais e sectários da sociedade para fazer... E atenção, a extrema-esquerda também excluindo o racismo vai dar para a mesma merda no fundo. Mas as leis... E por isso... Mas ó Paulo, mas esse controle já existe. Atenção, esse controle existe. Há uns que entram de forma ilegal. É o que é? Sei lá, não é... Isso existe em todo o lado. Existe controle. Se podia existir mais se calhar, mas como? Não sei. Eu não tenho bases para dizer que o controle não existe e que as pessoas não são controladas. Possivelmente são. Agora há outras que entram de forma descontrolada. É sobre essas que se devia... Nós devemos fazer... Que a malta se vio procurar. Essa malta... ou preocupar, essa malta que entra de forma descontrolada muitas vezes entra por vias de redes de tráfico e coisas desse jeito. Ou seja, é como o nome indica. Entra de forma ilegal. Se entra de forma ilegal é porque nós não temos conhecimento que eles cá estejam. Portanto, isso é que devia haver mais controle. Uma iniciativa de várias personalidades de reconhecido mérito na sociedade portuguesa, de diferentes quadrantes políticos, eu acho que é igualmente um debate. Eu acho que esse debate deve ser feito na sociedade portuguesa. E aí está um bom exemplo onde é uma matéria... É para a chamada de aquilo que vocês quiserem. Que o Partido Socialista e o PSD se possam encontrar. Encontrar, discutir em conjunto, trabalhar em conjunto. Todas as matérias de regime, nomeadamente a justiça, política externa, política defesa, o Partido Socialista estará sempre disponível para colaborar com o governo. As matérias em que... Para mim é de extrema-direita da mesma forma que o PCP é de extrema-esquerda. Pá, é assim. Discorda. Fará o seu trabalho em coerência com aquilo que defende e com a forma como vê a sociedade portuguesa. Assim, fechamos aqui no Jornal da Leitura. Obrigado. Pedro Nuno Santos, obrigado pela sua presença. Contigo. Direita radical consideraria, por exemplo, o ADN e o bloco de esquerda radical. Direita radical se consideraria o ADN e o bloco de esquerda radical. Agora, pá, imaginem, para mim é esse o conceito. pá, pronto, vocês têm a vossa visão, chamem-lhe o que quiserem. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.